Aconteceu no dia 1º de dezembro, novas eleições em Bitura de Minas. Duas pessoas se candidataram ao cargo de administrador da cidade. Alexandre de Cássio Borges, do PROS, e José Maurício Gregório, do PL. Alexandre foi eleito com 1.370 votos, o que corresponde a 62,19% do eleitorado municipal. Ele que já foi vereador, presidente da Câmara e também prefeito no período em que José Tarcísio estava afastado. A sua diplomação e do vice, Agnaldo Ferreira da Costa, aconteceu na sala de audiências do Fórum de Andradas, com a presença do juiz eleitoral doutor Tarcísio Marques, do promotor eleitoral doutor Wagner e Emine de Carvalho e também dos representantes do cartório, Vespasiano Vicentim e Danilo. É uma grande satisfação, como todos os outros diplomas que a gente recebe na vida. É um reconhecimento do trabalho que a gente teve no período, no caso da diplomação como prefeito eleito, no período da política nossa como vereador, vereador suprente, como política, prestando serviço, né, vem prestando ao nosso município aí e o reconhecimento está vindo agora com a vitória como prefeito eleito do município de Bitura de Minas. Foi um reconhecimento considerável nas urnas e com isso, certamente, aumenta mais ainda a nossa responsabilidade de trabalhar sempre pensando no progresso, na união e na imunia do nosso município. E a democracia se fez presente em Bitura, cabendo ressaltar que não houve nenhum problema de qualquer natureza que transcorreu dentro da normalidade. Então, parabenizo o prefeito, o vice-prefeito e parabenizo os munícipes de Bitura pela tranquilidade no decorrer das eleições, que é de suma importância, haja vista que a escolha do chefe do executivo que irá governar por um ano, o ano de restinho de 2019 e o ano inteiro de 2020. Desejo a ele felicidades e que tudo ocorra bem e que procure pensar sempre no caminho a ser trilhado, o bom caminho e no bem-estar dos munícipes. Então, parabenizo a todos, inclusive a imprensa que sempre esteve presente cobrindo o pleito eleitoral. A expectativa vai ter que ser feita uma gestão dinâmica, né, porque é um ano de gestão como prefeito, né, então a gente vai ter que fazer um estudo, como está hoje a prefeitura municipal e fazer um plano de gestão que é satisfatório para a população de Bitura e de Minas aí em todos os setores, educação, saúde, esporte, começar um trabalho aí de turismo no nosso município, vamos começar a promover esse trabalho lá. Então, a gente aí sempre pensando no progresso, né, e principalmente geração de renda. É um grande problema do nosso município hoje, que é o desemprego, então nós vamos ter que alavancar o comércio da nossa cidade aí, fazendo trabalho junto com os comerciantes. Através desse momento, quero de coração, em nome meu, do vice, agradecer a população de Bitura e de Minas, de ter acreditado na minha pessoa, no meu nome, para administrar o nosso município. Vocês podem ter certeza, com grande transparência, responsabilidade, honestidade, a gente vai fazer isso. Aproveitando e finalizando, desejo a todos, os munícipes de Bitura, ao prefeito, ao vice-prefeito e familiares, um bom Natal, cheio de saúde e um ano novo que se inaugura promissor.